Ouçam aqui o que eu vou falar. Cuidado quando votar principalmente para vereador. Cuidado com esses caras que só apontam o dedo no problema e quando são convocados para resolver, para solucionar, se negam. Ou cuidado em quem você está votando, principalmente para prefeito. De repente essa pessoa seja aquela que no lugar de fazer uma gestão responsável, por exemplo, gasta 100 milhões em aluguéis de máquinas, 58 milhões em tampas de bueiros, 7 milhões em coquetéis, 42 milhões em tintas ou até mesmo 10 milhões para alugar uma única creche. Talvez essa seja a pessoa que no lugar de investir naquilo que é importante para a população, gasta, por exemplo, 170 milhões de dinheiro público em festa. Muito cuidado, porque talvez essa pessoa, por exemplo, possa ter endividado a sua cidade em quase 2 bilhões e a população pouca veja o resultado no dia a dia. Prefeito, se o senhor gastasse mais tempo olhando para a sua gestão, ao invés de ficar atacando os vereadores, nós estaríamos vivendo com certeza em uma cidade bem melhor.